Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, chegou novidade muito bacana aqui no Free Fire Que é o cartão de mudança de nome que muita gente tava querendo, né, mano? E já chegou aqui no Free Fire Então se você tá entrando agora no Free Fire, mano, tô gravando esse vídeo um pouco tarde ali A parte da tarde, né, mano? Deixa eu baixar aqui um pouco o som aqui do jogo Então, galera, tem que tá gravando esse vídeo aqui um pouquinho tarde, né? Mas resolvi trazer aqui porque talvez você não tenha entrado ainda no Free Fire E tem essa novidade que é o cartão de mudança de nome totalmente de grátis Eu vou estar mostrando nesse vídeo como você pega ele, beleza? Então vamos entrar aqui no Free Fire, a gente já entrou, né? Chegou também essa parede de gel, mano, que parede de gel linda, velho Essa parede tá muito bacana Recarregando 500 dimas de hoje até o dia 21, né? Você vai estar ganhando essa parede de gel aqui, moçada Tá muito bonita ela, hein, cara? Muito top mesmo Além dela também, aqui no evento de recarga, tá? Aqui no evento de recarga você pega também essa caixinha aqui, né? Pra pegar aquele pacote biscoito lá do carinha do biscoito E também essa caixa de espólio aqui, almas do tártaro, mano Tá muito bonitinha também, mano, essa caixinha aqui E também tem a recarga aqui, né? Da parede de gel E também mais uma caixinha aqui pra você pegar aquele pacote lá do Noel doidão, né? Esse pacote aqui, ó, do Senhor Noel, beleza? E aí falando agora a respeito do evento que chegou Que é o evento do cartão de mudança de nome Tá aqui em eventos, você vem aqui no ano novo o Free Fire, né? Aí aqui nós temos o login fantasma pra você pegar o Tatsuya Totalmente de graça também, né? Então você não vai precisar gastar ouro pra você comprar ele Você vai tá ganhando aqui o Tatsuya, mano, olha aí, ó Aquele carinha que dá aquele dash de correr, né, mano? Então tem ele e também vai ganhar por três dias essa animação dele, mano Que tá muito bonita também Lembrando que a original é assim, ó, tá? E a de Natal é essa aqui com essa hora de Natalzinha aqui bem bacana, né? Então você vai tá ganhando esses aqui fazendo login hoje, né? E você joga pegando ele, você já joga com ele Que você vai tá ganhando essa pintura facial aqui, criminal, né? Penumbra, mano, olha só que bonita essa pintura, mano Eu ainda nem joguei com ele, mas já já vou tá jogando com ele pra pegar E você vai pegar também uma sala infinita, cartão de sala infinita por 24 horas, mano Então você vai poder tirar aquele X1 aí, ó, com a galera o tempo todo, mano, tá beleza? E também temos aqui o presente assustador Que é onde tá aí o cartão de mudança de nome com cinco tickets diamante, né? Essa prancha legal zona aqui, ó, pra você pegar também a prancha penumbra Só jogando meia horinha, mano Joga meia horinha, entendeu? Você já pega aí, ó, a prancha, o ticket e o cartão de mudança de nome, né? E além também aqui do ticket ouro, mano Então vamos já coletar nosso ticket diamante E vamos coletar aqui a nossa prancha e o nosso cartão de mudança de nome, mano Ah, maluco! E chegou também o evento, o chame do Fripas, né, mano? Isso aqui já foi bom, esse evento, né? Mas hoje em dia ele tá ruim porque ele só tá trazendo ticket diamante, né? Mas só que ele até tá trazendo bacana aqui Mas você tem que chamar sete, mano Sete pessoas você tem que chamar Então, é, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze tickets diamante Além aqui dos fragmentos de cubo, né, mano? Então, três, seis, nove, doze, quinze fragmentos de cubo, mano Então, é isso aí, mano Eu tenho quarenta e cinco Com quinze vai dar sessenta, né, mano? Vou tá com sessenta aí E quando a gente chegar a cem A gente pega um cubo, mano Um cubo mágico Então é isso, moçada Essas são as novidades pra hoje, mano Deixa aquele likezão Se inscreve aí, mano Ativa a notificação E tamo no Fripas, beleza? E galerinha, você que tá querendo jogar aí, ó Pra pegar aí a guerra de guildas, ó Daqui a sete horas vai abrir a guerra de guildas A minha guilda ainda tem vaga aqui, tá? A gente tá ainda com umas dez vagas aqui disponíveis Deixa a sua ideia aqui Que eu vou tá verificando super free Se você quiser jogar com a gente Uma noite e a noite Depois das oito horas da noite A gente tá jogando aí Em live aí Pra tentar pegar a guerra de guildas, beleza? Então é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquele likezão gostoso Fiquem todos com Deus E fui!